Outro é um outro processo para poder cuidar. Legal. É fácil, não. Fácil não é, não. Vamos ver mais uma reportagem. A gente tem mais um material, vamos ver. Vestindo branco, eles chamaram atenção nos sinais de trânsito de Olinda. Uma manifestação que quer alertar para a violência contra os idosos. Histórias como dessa senhora. Aos 86 anos, ela esconde o rosto para revelar uma realidade triste. Durante muito tempo, foi espancada pelo filho, alcoólatra. Aprendou primeiro, porque ela chorava. Um caso entre milhares. Uma pesquisa da Universidade Católica de Brasília descobriu que dos 18 milhões de idosos brasileiros, 12% sofrem algum tipo de violência. Mais da metade é de mulheres acima dos 80 anos. Os números em Pernambuco impressionam. De janeiro a maio, o Núcleo de Proteção ao Idoso registrou 130 casos de maus tratos. Este delegado diz que os registros aumentaram de abril para maio, depois que uma família agravou e denunciou uma empregada que agredia uma idosa de 93 anos. As pessoas viram aquelas cenas que chocaram toda a opinião pública. Eles passaram a realmente enfrentar isso aí com mais cuidado e com muito mais intensidade. É complicado. Leila, o que eu queria saber é o seguinte, foi feito o Estatuto do Idoso, já é uma festa maravilhosa, mas ele é cumprido? Começa pela idade que o governo federal não reconhece, porque pela lei federal o idoso é 65, pelo Estatuto é 60. Bom, se me permite uma observação, o próprio Estatuto hoje é uma lei federal? Sim, mas aí fica aquela discordância, não tem nada em quem. Sim, mas hoje nós já temos um consenso, hoje sim, 60 anos de idade é reconhecido como idoso. Sim. O Estatuto é cumprido? O Estatuto é cumprido sim, entretanto, muitas vezes as pessoas não denunciam. Hoje nós temos Ministério Público, Procuradoria Especializados, Delegacias Especializadas, mas as pessoas normalmente não denunciam. Agora eu vou fazer uma pergunta, você conhece alguém que foi preso por bater em idoso? Eu não. Você conhece? Não. Só que... Essas imagens servem como prova? A justiça considera isso uma prova? Mas uma imagem caseira. E por que a pessoa não vai para a cadeia? É a pena, normalmente, qual é a pena? Dependendo da situação, 3, 4 anos, às vezes acaba pegando um regime aberto, um semi-aberto, às vezes a pessoa é primária. Pois é, semi-aberto, a pessoa vai para fora. Teoricamente tem bons antecedentes, então... Agora, a gente pode levantar a ficha da pessoa para contratar um cuidador de idoso? Deve levantar. Como é que é feito isso, Maricela? Então, essa referência é importante, principalmente essa referência de ordem jurídica mesmo, né? Então, assim, levantar um antecedente, algumas coisas assim. E observar o trabalho que essa pessoa realiza. Hoje, você precisa ter esse cuidado. Você não pode pegar, simplesmente, uma pessoa, porque alguém falou, porque alguém disse, e pôr dentro da sua casa para fazer... Saber porque ela saiu da outra empresa, né? Porque ela saiu, como é que é o trabalho, quanto tempo que ela desenvolve esse trabalho com idosos. Essa pessoa morreu, e ela saiu da empresa, boas coisas são... É, por isso que a capacitação nesse campo é importante. É claro. Sem dúvida. 9, 7, 11, 13, 13, opção 7, liberadíssima para você brincar com a gente, mas antes tem o Liggy Band. Vamos ouvir. Nicolini e Solange, sempre assisti vocês e fico feliz pelo sucesso aí do nosso querido Nicolini. Aliás, adoro o jornalismo da Band, e com vocês será melhor e dinâmico. Só te adoro desde que você fez uma entrevista com a Alquiminha há tempos. Mas, ô Nicolini, já que você terá um grande aumento e vai estar na grade de jornalismo, pô, agora é hora de você me presentear com o relógio, para eu não perder o horário. Olha, abraço, sucesso a todos vocês, Ricardo Suárez de Almeida, São José dos Campos. Um beijo, Ricardo. Ô Ricardo, obrigado pelas palavras, rapaz. Aumenta aqui é de serviço, meu amigo. Não tem jeito não. Mas 10 para 7 da noite eu vou estar na tela da Band, aguarde. Muito bem, muito legal. 9, 7, 11, 13, 13, e daqui a pouquinho a gente brinca sobre você. Fiz uma... Nossa, faz tempo. Você podia ter pulado, faz tempo. Mas tudo bem. Tem coisa que não precisar da Maristela do cuidador de idoso. Eu estou saindo, não estou muito. Maristela, é muito comum a familiar não acreditar no idoso? Porque aquilo que o Nick falou no começo do programa tem razão. Às vezes fala, pô, o cara é ranzinza, está velho, não tem o que fazer. Está meio gaga, fala besteira. E acaba falando, ó, estou apoiando, não tem marca, a família não acredita. É, a família na verdade, ela fica numa situação às vezes bastante complicada. Porque muitas vezes ela não tem o tempo para escutar esse idoso. Muitas vezes acha que é realmente, ah, porque ele está ranzinza, porque ele sempre foi assim, ele sempre foi impertinente, ele sempre... Então, já vem trazendo aquela característica que já é da pessoa. Que com o envelhecimento, isso agrava. Então, se a pessoa o tempo inteiro foi muito sistemática, quando ela está idosa, isso começa a ficar mais agravado. Então, por isso que fica difícil da família, às vezes, realmente assim, passar um pouco despercebido. Ah, o papai está assim mesmo, é o jeito dele. É a doença, às vezes. É a doença, ele implica com todo mundo, mas a gente tem que ter esse cuidado. E você vê, na sola do pé lá, que o cidadão estava dando velhinha, é difícil de você perceber. Exatamente. Agora, Leila, muitas vezes o idoso não pode ir para qualquer lugar sozinho. Muitas vezes tem que ir acompanhado, mas não é por causa disso que você pode amarrar ele na cama. Porque a gente viu naquelas imagens bárbaras. Até onde se pode privar essa liberdade do idoso? A partir de que momento que isso se torna um crime? Eu acho que, a primeira coisa, a gente tem que ver caso a caso. Tem que ver se a pessoa tem consciência, se não tem qualquer tipo de privação de liberdade. É crime. E nesse caso, como você acabou de citar, amarrar. Isso é violência. É violência física. Não temos nem por onde. Nada justifica. Nada justifica. Inclusive, às vezes, costumam se manter idosos em clínicas especializadas. Sedados ou amarrados. Sedados ou amarrados. Às vezes, por fins comerciais. Isso é crime. Inclusive, passível de denúncia. Muito bem. Então, se você tiver um exemplo desse, pode chamar a polícia. Tem que chamar. Agora, nós vamos chamar a brincadeira. Brincadeira, velho. Que que é? Que que é. Vamos brincar. Vamos brincar com a gente. Alô, alô, alô. 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 Pedro Mariano. Cadê a ligação? Alô. 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 Quem é? A Viviane. Oi, Vivi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sua televisão está alta? Não. Não. A linha é telefônica. Eu não estou ouvindo direito. Ah, o Pedrão vai aumentar o seu retorno aí. Mais dois pontos no retorno da Viviane. Viviane, você fala da onde? Oi? Você fala da onde? De que cidade? São José. São José. Ó, ó, o que você pode ganhar, Viviane. Ó. Olha que bonita. É lindo demais isso. É elétrico a panelinha aqui. Panela elétrica. Bem legal. Menino maluquinho. Serve de... Vai disfarçar de menino maluquinho. Olha aqui. Ó, eu tinha isso aqui dentro, eu não tinha visto. Tem um monte de esgrêmulos, é bem legal. Dá para fazer arroz, feijão, legumes. Legumes a vapor. Peixes, dá para fazer muito legal isso aqui. Pode ser sua se você acertar as cinco perguntinhas do nosso O Que É O Que É. Aliás, isso aqui é presente do Charnão Negócios aqui, a gente te agradece. Alô, Charnão. Um abraço, meu irmão. É bonito o negócio aqui, viu? É bem legal. Acertou as cinco, leva para casa um minuto. Se não souber, passa. Passa. Tá bom, linda? Tá bem. Então vamos lá, presta atenção. Vai lá, Niki. O que é o que é? Uma casa com doze meninas, cada uma com quatro quartos, todas elas usam meia e nem usa sapato? O que é o que é? O que é o que é? Muito bem. Olha que esperta. Boa. O que é o que é? São as três capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro. Essa é boa. Pensa. O que que a gente fala no mês de dezembro? Entendi de quê? Passa. 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 O que é o que é? Anda sempre acompanhada. Se morre a companheira, ela também morrerá. Peter Pan não tem. O que é? O Peter Pan não tem o quê? Ele vai em busca do quê? Ela sempre acompanhada. Se morre a companheira, ela morre também. Boa. Muito bem. O que é o que é? Quanto mais chora, menor fica. A vela, o que é o que é? Sobe e desce, vai para o campo e para a praia, mas não sai do lugar. A estrada. Era a estrada. Pela estrada. Pô, essa é boa, Pocahontas. Não vou nem falar. Essa é Pocahontas. Mandou bem, Pocahontas. A das capitais é boa. Boa. Oi. 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 Aguarda o Silvio, vem aí. Oi. Aliás, falaram que eu não vim apresentar comigo. Se eu ganhar metade da metade. Da metade. Da metade do salário do Gugu. Tô feliz. Beleza. É bom. É bom, né? Vamos seguir com o programa? Vamos. A Lila veio aí, os duendes também, para a despedida do Nick. Lila. Você foi na Lila? Não fui. Vou ter que semana que eu venho para a praia. Lila, belezinha. O que ela vai atender? Ela vai atender a Jaque. Então vamos conferir. Oi. Boa tarde. Hoje eu converso com a Jaque. E ela diz o seguinte, Lila, eu quero saber se o meu namorado vai voltar comigo. Namoramos, então é ex-namorado, namoramos quase seis anos e ele terminou comigo no Natal. E nunca mais voltou. Às vezes eu ligo para ele, ele me trata bem. Mas eu percebo que ele fala pouco, não pergunta nada.